Antes de prosseguir com esse vídeo, o Gabigol se declarou ao Zico. Dia histórico e especial na minha vida. Não tenho palavras para agradecer, meus companheiros. Flamengo e toda a nação. Galinho, você sempre será o nosso rei. Pô, sensacional. Colocou dois coraçõezinhos rubro-negros ali. E, claro, declarando o seu respeito ao Zico e postou a foto dele com a camisa. Dele mostrando a camisa. Igual, como se fosse lá em Lima, ele tirou a camisa também. E o pessoal que estava falando. O Gabigol tirou a camisa para não mostrar o Mercado Livre. Nada disso. Ele abre e mostra o Mercado Livre. Pelo amor de Deus, né? Menos mimimi. A gente vai falar sobre isso agora. Flamemimi. Vai, acompanha com a gente aí. Fala, galera. Fala, Flamemimi. Fala aí, passadores de pano. Eu estou na turma do meio. Eu não sou nem Flamemimi, nem passador de pano. Até o Gabigol me chama de corneta. Então, a gente já está... Vou mandar fazer um cartaz aqui. Corneta. Beleza, bom dia. Muito bom acordar com essa vitória do Flamengo na altitude, né? Maiúscula essa vitória. Jogadores do Flamengo já chegaram no Rio de Janeiro. O Rogério Ceni já falou que não vai se preocupar em pensar em time agora. Hoje, após uma vitória como essa na altitude com jogadores todos cansadésimos. Ele falou que está todo mundo estourado, né? Todo mundo muito cansado. E só a partir de amanhã, quinta-feira, é que o Rogério Ceni começa a preparar o time de sábado. Vai ser um jogo complicado. Já aviso para vocês, vai ser um jogo complicado. Porque o Flamengo... É muito difícil essa recuperação. É um jogo em cima de um... É jogo em cima de jogo. O Flamengo já pegando volta redonda. Mas tem uma vantagem boa. Você sabe que futebol não existe isso. O Flamengo já jogava pelo empate e ganhou de 3 a 0. Então, a vantagem do Flamengo é espetacular. Você que está chegando aqui, eu convido você a se inscrever aqui no canal, no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, agradecer a Fla Sandals aí, melhor presente do Dia das Mães, para a sua mamãe, e as chinelos e sandálias do Mengão. E também, claro, lembrar você de abrir sua conta no Nação BRB Fla. Cara, o banco parceiro do Flamengo. Muitas vantagens para você. Mas, para você concorrer a um iPhone 12 e um manto sagrado autografado, você precisa utilizar o cupom PAPARASSO logo depois da selfie. Então, o link está aqui no comentário fixado para você utilizar. E abrir sua conta no Nação BRB Fla e ajudar o Flamengo demais. Mas eu quero mandar um abraço para o grupo que é Flamimimi Raiz. Raiz. Galera do Flá TT, o Celo, lá de Porto Alegre. Tamo junto, Celo e a Bia Lima. Flamimimi na veia. Na veia. Um beijão. Um beijão, Bia. Um abraço para o Deco SRN também. Brincando sempre, entrando na brincadeira. E sempre buscando falar. E comentar o melhor Flamengo. Arrebentou na Flá TV ontem. Hoje nós estaremos no SBT Esporte Rio. Conto com vocês lá. Assistindo a gente. Lá com o Casimiro, o Pedro Certeza. O pessoal lá do Di Sola. Então, acompanha a gente lá no SBT Esporte Rio. A partir de uma hora da tarde. Vamos ver aqui rapidinho o que eu falei. Olha só. Dá uma olhada no que eu falei que ia acontecer ontem. 2 a 1 Flamengo ou 3 a 2 Flamengo. Vai ser um jogo com muitos gols agitados. Viradas e reviradas. E tal. 3 a 2 Flamengo, então. Falei 2 a 1. 3 a 2 Flamengo. É o meu placar lá na altitude hoje. 3 a 2 sofrido. Mas vai ser. Vamos ficar feliz no final. Tá certo? Pessoal me zoando que é o Papá Diná. Papá Diná. Pois é. Rapaz, eu vou falar para vocês que eu estou bem feliz com o Gabigol. Com os números que ele está alcançando. Eu sempre falei que não tem mimimi. Não tem problema ele passar o Zico. Ele passar o Pelé. Inclusive, ele começa no Santos. Passar o Pelé, que é o ídolo do Santos. E o ídolo brasileiro também, assim como o Zico. O meu ídolo para mim é o Zico. Eu respeito a galera que tem o Pelé como ídolo. Mas é um grande craque do futebol brasileiro. Só acho que o nome do Maracanã não deveria nunca ser cogitado. Ter mudado para o Rei Pelé. Maracanã, estádio Mário Filho e acabou. Estádio jornalista Mário Filho e acabou. Eu quero mandar um abraço para o Fernando da Outsider Tour. Está arrebentando, né rapaz? Fechando parcerias aí. O Mundial chegando aí. Já tem pacote para o Mundial. Está aqui na descrição também. Junto com a Fla Sandals. E junto com as informações do BRB aqui na descrição. Vamos lá. Comentário fixado. O link do BRB junto com o Clube de Membros e Clube VIP. Que você vai entrar no Clube de Membros. Para você conseguir concorrer a seis mantos novos do jogo 2. Que vai lançar dia 14 o jogo 2. O branco do Flamengo. Passar os números aqui do Gabigol. Ele passou. O Gabigol chegou a 17 gols na Libertadores. Tem duas numerações. Ele passa o Pelé e o Zico de uma vez só. Pelé e Zico de uma vez só. Então o Gabigol passou o Pelé que tinha 16 em 15 jogos. E passou o Zico que tinha 16 em 20 jogos. E agora passou também o Robinho. Na verdade empatou com o Robinho. O que acontece é que o Gabigol tem menos jogos que o Robinho. Então o Gabigol tem 17 gols em 26 jogos. O Robinho 17 gols em 45 jogos. E aí ele está a um gol. A um gol do Marcelinho em Carioca. Do Tita. Dois gols do Ricardo Oliveira. Do Guilherme. Né? E aí depois ele vai buscar chegar em Jairzinho. Fred. Que ainda joga. Célio Taveira. Palinha. E Luizão. Que tem 29. E aí o Gabigol tem 12 gols a menos que o Luizão. Que é o cara que mais gols marcou na história da Libertadores aqui. Entre os atacantes brasileiros. Agora no recorde aqui do Flamengo. Ele passou o Zico já. Né? Passou. Empatou. Na verdade ele igualou com o Zico. Ele passou o Zico e o Pelé no recorde geral. Agora no recorde do Flamengo. Porque ele teve pelo Flamengo 16 gols. Então ele igualou o Zico pelo Flamengo. Mas é uma marca óbvia que o Gabigol arrebentando do jeito que está. Ele vai passar. Vai abrir. E a gente fica feliz. O Zico já falou que fica feliz com isso acontecendo. Vamos ver o que o Gabigol falou aí? Mais dois. Chegou no Zico. É. Feliz por esse gol. O Flamengo histórico realmente é emocionante treinar o nosso maior índio. De ver com meus companheiros. Com a minha família. Agradeço muito a Deus por esse momento. Sei que é uma história não só pra mim. Mas também pro Flamengo e pro seu senhor. Então eu dedico essa vitória a ele. E vou mandar esse autorzinho lá pro Japão pra ele. Boa tarde. Valeu. Valeu, Gabi. Tamo junto arrebentando. E o Flamengo volta de Quito. Chegou já. Vocês viram as imagens aí até. Com mais dois problemas. Já tinha o Rodrigo Caio. E a recuperação do Thiago Maia. Que ainda não foi completa. E agora tem esse problema pra identificar se tem alguma lesão ou não no Diego Alves. A gente espera que não. Ele sentiu um incômodo. E o Flamengo sente muito com a saída do Diego Alves. A gente percebeu ontem que quando o Diego Alves sai. O Hugo muito nervoso. E a torcida reclamando demais também do Isla. O René sentiu também um problema no final do jogo. É um reserva importante pro Flamengo. Por exemplo, pra um jogo como o sábado. O Flamengo precisa muito desse elenco aí. Esses jogadores prontos pra entrar aqui. Que possam desempenhar um bom papel. E aí a situação do Isla. Que a torcida tá muito chateada. Torcedores reclamando muito do Maurício Isla. O próprio Mancuso ontem falou que o próprio Isla atrapalha o Everton Ribeiro. Que muito dá má fase do Everton Ribeiro. É também por culpa do Maurício Isla. E a crítica tá sendo pesada. Com os pra cima do jogador da seleção chilena. Muita gente cogitando inclusive que o Rodinei. O Matheusinho possa ser titular. Ou o próprio Rodinei que tá retornando aí no dia 1º de junho. Falar ainda sobre esse jogo. O SBT registrou índices maravilhosos de audiência. Com o jogo do Flamengo. Que daqui a pouco a gente vai tá lá no SBT Esporte Rio. Eles tiveram, pra vocês terem uma ideia. Lógico que a final do Big Brother ia bater todos os recordes. Mas, cara, numa noite de final do Big Brother. O Flamengo marcou 17 pontos de média. Com picos de 20. No mesmo horário. Tinha Jornal Nacional, Império e a grande final do BBB. E eles tiveram 33 pontos. Não tem como competir com o final do Big Brother. O Brasil inteiro tava vendo o Big Brother. Mas o Flamengo teve mais do que a metade. Teve 33 contra 20. 17 de média. Mas 33 contra 20. O Flamengo chegou... O Flamengo com o SBT chegou muito longe. Teve uma audiência absurda. O Flamengo incomodou a Rede Globo. A Rede Globo não esperava que o Flamengo, que o jogo do Flamengo, né? Fosse atrapalhar tanto a audiência do Big Brother. A expectativa da Rede Globo era de 40 a 50 pontos. Era deles terem uma vitória absoluta. E graças ao Flamengo, né? Graças ao SBT e ao Flamengo, essa decisão na altitude, essa batalha na altitude, a final do Big Brother teve uma audiência menor do que a esperada. Eu acho que... Eu fico muito feliz de ver que o Flamengo proporciona isso, né? O SBT, se não tivesse o Flamengo, numa noite de final do Big Brother, estaria com a audiência lá embaixo. O Flamengo sempre levantando aí a audiência do SBT ou das emissoras, da Fox Sports, da Record. Aonde tem Flamengo, tem recorde de audiência. Falar sobre o Gerson, né? A diretoria do Flamengo vê o Gerson aí muito valorizado e vai oferecer uma proposta de renovação ao jogador, aí segundo também a ESPN, o Flamengo pensa então na renovação de contrato com o Gerson, com a Rascaeta também que a gente já passou pra vocês, né? Mas não somente pra ampliar o vínculo, tá? Mas aumentar o seu salário, multa recisória e proteger mais do assédio do futebol europeu. Agora os franceses também de olho no Gerson, mas segundo o Pedro Torre lá falou com... A gente fala também com o Seu Marcão, mas a gente dá o crédito com quem falou primeiro. O Pedro Torre falou com o Seu Marcão e aí com o staff do jogador, na verdade, ele não falou o nome de quem falou, acredito que seja o Seu Marcão. E aí explicou pra ele que o Flamengo já tem essa situação toda encaminhada, ele também tem uma ótima entrada com a diretoria. O pessoal aí da diretoria também fala pra gente isso, que o Flamengo quer renovar essas situações do Rascaeta e do Gerson, aguardando o momento aí, tá entrando patrocinador novo, tem mais patrocinador por entrar, a gente tem a situação também de algumas negociações acontecendo, a diminuição da Folha, o João Lucas, por exemplo, confirmado lá no Cuiabá, tem jogadores saindo, a Folha tá diminuindo, o Flamengo tem condição de uma flexibilidade maior pra acertar e resolver essa situação aí do Gerson e do Rascaeta. Então o Flamengo não vai dar mole, se saírem vai ser por um valor muito alto. Falar do Arturo Vidal, o Vidal recusou a possibilidade de jogar no Flamengo segundo o Gazeta Delosport, eles publicaram o seguinte, não parece orientado para ouvir novas propostas. O Flamengo se interessou primeiro, depois surgiu a possibilidade do Olympique de Marseille, mas nenhum convenceu o chileno, apesar dele falar que tem vontade de jogar no Flamengo, que ama a torcida do Flamengo, que tal, isso, pelo menos segundo o Gazeta Delosport, quando o Flamengo procurou sondar alguma coisa, ele não quis ouvir sequer a proposta do Flamengo ou, no caso, não se interessou, na verdade, pela sondagem do Flamengo. Falar pra vocês sobre essa situação da Comebol Libertadores, aquela notificação que o Flamengo recebeu, que pode sofrer uma multa pesada aí com relação a patrocínio no dia do jogo, exibindo nas redes e tal, o Flamengo conseguiu driblar, driblar a Comebol e as matérias que saíram de ontem pra hoje, que eles estão revoltados porque o Flamengo entendeu que pode utilizar, exibir os seus patrocinadores de uma outra forma. E é claro que pode. O Flamengo pega e mostra as fotos dos jogadores no dia do jogo, fala hoje tem Mengão, aí pega uma foto focando na camisa do jogador com o BRB, com o Mercado Livre, com os patrocinadores, ele foca no patrocinador na foto, né? E a Comebol vai falar o quê? Você botou o patrocinador? Não. Está na camisa do jogador. Vocês mesmos da Comebol fazem foto, divulgação com a camisa do jogador. Na hora da partida, a Comebol não pode proibir o jogador de usar o manto com os patrocínios. O Flamengo usa as fotos, destacando a foto, e lógico que vai aparecer o patrocinador. A Comebol não pode reclamar de nada. Quem gostou aí, faz barulho, comenta aí, cara. Sério, eu. Faz barulho, nação rubro-negra. Faltou o meu amigo João Guilherme com toca-música nessa Libertadores, né, cara? Eu sinto a falta do toca-música. Ontem eu estava comentando com um grande amigo meu. O toca-música é memorável. Passar para vocês aqui algumas informações pontuais. Mas, segundo o portal SofaScore.br, os números do lateral esquerdo do Felipe Luiz, que ontem participou da jogada do terceiro gol, ele arrebentou, salvou o Flamengo também em alguns momentos, assim como o Bruno Viana, né? Ó, venceu 100% dos duelos, 9 de 9. Acertou 89% dos passos, 49 de 55. Caramba! Acertou 90% das bolas longas, 9 de 10. Desarmou 6 vezes e teve 3 interceptações. Não sofreu dribles, não cometeu faltas. Esse é o Felipe Luiz, né? Monstro, cara. Outro monstro aí do Flamengo. E também, passar para vocês aqui, é que o Flamengo, a gente já passou, o Flamengo tem 100% de aproveitamento, está muito perto dessa classificação, ainda tem dois jogos em casa. O Flamengo tem dois jogos em casa contra o Vélez Sárcio e contra o próprio, contra a própria LDU. Primeiro a LDU, depois o Vélez, né? O Flamengo joga agora no Chile. Se o Flamengo vencer com quatro vitórias, o Flamengo já está classificado. Se o Flamengo vence agora o jogo no Chile, ele já está classificado. E aí vai buscar a melhor classificação geral da Copa Libertadores. O Flamengo que tem 10 gols em três jogos. Um número grandioso, né? Muito importante. O Rogério Senna falou sobre a situação da queda de desempenho do Flamengo na volta para o segundo tempo. Deve ter um motivo para o time abaixar a intensidade no segundo tempo. Ele respondeu a Raíssa, até achei que ele foi um pouco irônico, a nossa grande amiga Raíssa Simplice. Jogar na altitude não é fácil. O São Paulo veio aqui e perdeu. O Flamengo só tinha ganho um amistoso há muito tempo atrás da LDU. O River perdeu, sem dúvida, que fez a gente abaixar o nível de jogo no segundo tempo. Foi o que todo mundo foi ao seu limite. Se pudesse fazer oito alterações, daria para ter feito. Pelo fato de jogar a quase 3 mil metros de altura. Ele falando que sentiu o efeito da altitude a partir do segundo tempo. E que ele poderia ter mudado mais se pudesse. Inclusive ele falou que o Hugo Moura entrou no final do jogo, do meio do segundo tempo para o final, mais para o final do jogo. E mesmo assim no final ele estava já morto. O Gabigol também enalteceu o trabalho do Rogério Senna. Falou que tudo começa no nosso treinador. Ter a coragem de colocar um meio de campo com tanta qualidade. O Flamengo joga para frente, o nosso treinador gosta disso. Dá uma moral para a gente jogar. Então o Gabigol falando sobre isso. Porque o Flamengo realmente é uma coisa que a gente tem que falar. O Flamengo joga para frente. O Flamengo joga muito para frente. Tenta sempre o gol. É um time que não se acovarda. O Flamengo vem para frente, vem para jogar mesmo. E ele falou também sobre o Diego Alves, o Rogério Senna. Ele estava na dúvida no intervalo em voltar e tentar sentir o desconforto. Não posso dizer, pode ser que seja uma lesão ou que seja uma fibrose. Mas o Diego Alves chegou a pensar em voltar no segundo tempo para ajudar o Flamengo. E realmente fez muita falta o Diego Alves. A comunicação dele, a liderança que ele tem dentro de campo, isso é muito importante. O Gabigol também falou sobre a questão da altitude. Ele fala que a altitude começou a prejudicar a gente. Mas tivemos força para segurar a equipe deles, criar chances de gol. O terceiro foi uma bela jogada e eu pude converter o pênalti. Esse time é espetacular. É o melhor time da América e a gente sabe disso. Mas também tem que fazer por merecer as vitórias. Aí também a gente teve o Rogério Senna falando sobre... Olha só. Sou grato de trabalhar num clube que dá muitas condições com jogadores de extrema qualidade técnica. Acho que o Gabriel se destacou aqui. Poderíamos fazer um time bem defensivo. Mas continuamos com a proposta de ganhar jogos. Era o que eu estava falando. Isso é muito importante. Essa proposta do Flamengo de estar sempre buscando vencer os jogos. Nunca se acovardando. Isso é muito legal. Por mais que tenha algumas coisas a serem ajustadas ainda com o Rogério Senna. A vontade de vencer ofusca totalmente alguma coisa que possa estar errada. Porque você vê um Flamengo sempre buscando grandes resultados. Isso é mais importante. Eu convido você aqui a se inscrever no canal. Aqui no botãozinho vermelho. Acionar a notificação no sininho. Deixar aquele like maroto no vídeo. Muita gente não é inscrita. Assiste e não é inscrita. Então é muito importante você ajudar o nosso canal. E o like é para o YouTube entender que você gosta do conteúdo. E se notificar sempre. Agradecer também aqui a Outsider Tours. A Fla Sandals. O pessoal da Sunset. O pessoal que está acreditando aí no nosso trabalho. Sempre é muito importante lembrar você. Que tem sorteio rolando no nosso Instagram. A gente coloca sempre no destaque. Tem também lá na bio. A gente coloca o link na bio. Às vezes o link do BRB. Mas às vezes o link do nosso sorteio. Sorteio de 5 prêmios. Fique ligado que vai ter a última postagem. São 5 postagens. Participe em todas. Que a gente vai sortear 5 prêmios. São 5 mantos. Sendo que um desses mantos vai com um smartphone. Que é o último prêmio sorteado. Vai com um Note 10. Um Xiaomi Note 10. Galera, muito obrigado. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Grande abraço. Valeu. Tchau.